Há meses, a rotina dos fiéis aqui não é a mesma. É necessário correr contra o tempo para que tudo ocorra como planejado. E quem passa pela praça já observa o resultado desse esforço. Aos poucos, a Praça São Francisco, localizada no núcleo Cidade Nova, entra no clima do Bom Velhinho. É a programação do Natal Encantado, que se aproxima. Enquanto no galpão os arranjos são selecionados, bem como as mobílias e uma série de outros objetos. Do lado de fora, anjos, estrelas e cascatas de luzes já foram fixadas na parte central da paróquia. Além disso, a árvore gigante de Natal já está por aqui. Agora a expectativa é para o acender das luzes. Esse próximo domingo, dia 3, nós damos a abertura desse momento da luz. Então nós acendemos essa cascata de luz aqui na frente da igreja e a árvore de Natal que já está montada. A casinha do Papai Noel também já está montada para a edição deste ano. Ela é bastante visitada nos dias de programação do Natal Encantado, festa cristã que reúne centenas de pessoas no espaço montado, na praça, em frente à paróquia São Francisco. Nós iniciamos o Natal Encantado a partir do dia 9 de dezembro até o dia 17. Todos os dias com programações culturais, de cunho religioso, em que passam os artistas aqui de Marabá e das paróquias que a gente convida também. E tem o show nacional, que é patrocinado por o maior patrocinador nosso, que é a Sinobraz e todos os outros parceiros. Então esse show desse ano é com o padre Joãozinho, também da Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus, que no dia 16 fará o show nacional. E a expectativa de um grande número de pessoas, como tem acontecido todos os anos, e a proporção é que seja maior. A festa é tradicional em Marabá e traz também famílias de diferentes lugares. Para o evento ocorrer, apesar do trabalho ser voluntário, há muitos gastos para que tudo ocorra como planejado. Motivo que faz o padre deixar o espaço aberto para novos patrocinadores. Aproveito para convidar você, é só ligar aqui para a nossa paróquia. Eu vim aqui procurar o padre Jorge e a gente pode entrar num acordo para que você, com a sua firma, possa, a empresa, também possa dar a sua contribuição nesse momento, que já não é mais só de Marabá, é do Pará também. Então, sejam bem-vindos. Vale tudo para ver o sorriso no rosto dos pequenos e dos adultos visitantes. Além disso, espalhar o verdadeiro significado do Natal, que é lembrar o nascimento de Jesus Cristo em uma grande festa com famílias reunidas. Uma festa natalina que a gente antecede para que o Espírito do Natal, que é a pessoa de Jesus Cristo no coração de todos nós. é senhora que o Espírito do Natal e ousalém em uma grande festa com famílias reunidas. Pois é, até que o Espírito do Natal nada iterate ao sol. E se levantar lá com a forma de forma famílias reunidas. Tchau, tchau.